Hoje é o primeiro jogo do Vitinho. Basicamente um teste pra gente ver como que ele tá no campo. Eu já percebi que ele tá um pouco ansioso. Mas também parece até um pouco confiante. Só quero ver no que isso aqui vai dar. O cara tá ali, velho. Hã? O cara tá ali, ó. Calma, velho. Calma, calma, tá? Calma. Ei, olha aqui pra mim. Não foca na galera ali, tá? Eu chamei um time pra gente jogar. Calma, eu chamei um time pra gente jogar. Só que é o seguinte, Vitinho. Hoje vai ser a tua prova, tá? Você tem que se concentrar. Você tem que me prometer que você tá... Mano, você tem que estar concentrado. Tá ligado? A parada é o seguinte, galera. Hoje é o seu primeiro jogo oficial do Vitinho, tá ligado? O que que acontece? O Vitinho tá com o sonho de ser jogador de futebol. Eu tô aqui pra te ajudar, mano. Mano, não tira o zóio da bola, viado? Cara, quem apareceu... Olha só. Tá preparado, Logão? É, hoje, tá ligado? Jogador, né, Logão? Ei, como que tá? Ei, tranquilão? Tudo certo? Como é que tá as coisas aí? Tudo certo, graças a Deus. Pai, aí, como é que tá? Tá dando muito trabalho? Um pouquinho, né? Tá comendo pra caralho, né? Que eu já vi que engordou e tudo. Não, não, não. Ó, bom. Um, dois. A parada é a seguinte. Hoje o foco é esse moleque aqui, ó. O moleque tá querendo ser jogador e a gente tá aqui pra ajudar ele, tá ligado? O que que você acha do time ali? Ah, eu acho que tá meio fácil, né, viado? Mano, vou ser bem sincero, tá ligado? Não é questão do time. Hoje é esse moleque aqui, ó. Tá vendo que ele não tira o zóio da bola? Ei, foca aqui, homem. Seguinte, galera, o que que acontece? Eu preparei um time, eu chamei o time adversário pra jogar contra nós, tá ligado? O time adversário tá bem aqui na minha frente, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês, mano. Esses moleque aí, ó, tudo moleque que vai jogar contra nós. Ei, Vitinho, 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 Vitinho. Não quero que você fique com medo de ninguém, tá? Não quero que você fique com medo da bola. Esse cara parece que é meio grande. É, eles são maiores que você. Mas esse, esse é o teste. Não, viado, aí, ó. O que 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 acontece? Aqui não tem B, ó. Tá comigo? Tá comigo, tá com Deus. Fechou, Fico? Tá, vai lá, pode lá apagar. Tchau, aproveita esse cinturma ali, já. Mano, a parada é a seguinte. Chegou pra mim hoje, falou que tava triste pra caralho, que as coisas não tavam dando certo pra ele. A questão de... Tá até conversando com os moleque lá, lá. Bom, pelo menos ele tá cinturma, não tá ligado? Falou pra mim que tava triste por causa do relacionamento dele cada um dia. Eu já falei, mano, esquece esse bagulho de relacionamento. Mano, ele tem que esquecer essa menina, na verdade. Também acho, mano. Tá bem mais que na hora. Mano, ela já ultrapassou, ele faltou ultrapassar, tá ligado? E o Vitinha, ele é uma pessoa muito sentimental, tá ligado? Pronto, aí, ó. Amizades e etc. Só que é o seguinte, Júlio. Não, perdi. Ele revelou um bagulho muito sério pra mim, mano. Que o sonho dele é ser jogador de futebol. Eu sei que você já jogou no Atlético também. Mano, todo mundo tem esse sonho um dia, né, viado? Eu já tive esse sonho também. Bom, acho que é bom ajudar, né? Lógico, mano. Assim como os outros ajudaram, calma, calma. Seguinte, lembra do treinamento, tá? Controle de bola. Ei, olha os atentos aqui, ó. Tem linha de passe, joga a bola. Não seja fominha, tá? Na hora de roubar a bola, não vai ser. Exatamente. Na hora de roubar a bola, não vai ser. Passada pra trás, dá o bote. Exatamente, exatamente, tá ligado? O que que acontece? O cara vem, dois passinhos pra trás, controla, e aí o cara, pá, deu o bote. Fechou? Posso contar contigo? Importante, hein, mano? Ei, vou te ajudar nessa. Bora, filho. É isso, filho. Galera, antes da gente continuar, eu preciso apresentar pra vocês a patrocinadora oficial aqui do canal, que é a BC Games. Pra quem não conhece a BC Games, é uma plataforma onde existem vários jogos dentro dela que você pode investir seu dinheiro e duplicar, triplicar, quadruplicar a grana. O jogo que eu vou jogar hoje, galera, é o chamado Minds, que pra mim, galera, é o melhor de todos. Eu simplesmente gosto mais desse jogo porque é onde eu consigo fazer mais dinheiro, tá ligado, galera? Se liga só na minha jogada de hoje. Eu fui atrás do Diamantes aqui, galera, e eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5. E eu coloquei 40 dólares, que dá mais ou menos os 200 reais. Quando eu tirei, eu acertei certinho, galera, e eu fiz quase 400 reais. Ou seja, eu fui logo pra 80 dólares. Eu dupliquei o meu dinheiro. Ou seja, essa definitivamente foi uma jogada que deu muito certo, galera. Mas vocês usem só o dinheiro que não vai nos fazer falta. Lá na bio do meu Instagram tem o link pra você acessar a BC Games. Quando você se registrar, usem o meu código promocional que tá passando aqui pra vocês ganharem alguns bônus, tá ligado? Enfim, a BC Games é tudo de bom, meu querido. E agora sim, bora pro vídeo. Mano, eu tô com medo, tá ligado? Tá com medo do quê, meu? Os caras são muito maiores que eu, viado. Calma, viado. Ei, eu confio na tua habilidade, tá? Esquenta bem. Faz aqui, ó. Pá, pá. Bora. Esquenta bem, esquenta bem. Ó, a galera tá esquentando, eles tão com a bola ali. Vai, vai. Ei, chutinho na frente. Isso, mão na frente. Chuta lá na frente. Pega na mão, vai. Bora. Bora, filho. Boa, vai. Outro pé. Vai, próximo pé. Bora, mais uma, vai. Ei, esquentar agora aqui, ó. A parte de trás. Posterior de coxa. O que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. Assim, ó. Tá vendo? Sentir esticar lado. Isso, dobra um pouquinho aí na frente. Exatamente. Pra esticar bem aqui, tá? Estica bem. Bora, 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 filho. Ei, o jogo é teu hoje, hein? Joguei teu, tá? Quero pelo menos dois gols, tá, moleque? Fechou? Mas vai estar do mesmo time. Todas as bolas que eu tiver oportunidade, eu vou tocar na tua. Fechou? Você vai jogar na frente. Fechou, moleque? Estamos juntos ou não? Ei. Deixa toda essa galera no chão, mano. Não importa se eles são maiores ou não. É você. Fechou, pai? É isso. Bom, galera, é o seguinte. A gente tá só definindo os times ali. O Júlio tá aqui. O Júlio, definimos o time já? Como é que é? Não, não é agora. Vai definir agora. Ei, é o seguinte. Toda bola que você tiver, Vitinho vai jogar na frente hoje, tá? Fechou? Bom, galera, é o seguinte. Primeiro jogo oficial do Vitinho, tá? Ele tá nervoso, mas eu tô confiante que as coisas vão dar certo, tá ligado? Os moleques são maiores, os moleques são mais encorpados. Tem tudo muito mais corpo, tá ligado? E ele, ó. Vocês podem ver que ele é o menor daqui, tá ligado? Mas é assim que você aprende. Fala aí, Júlio. O que que deu? Ô, reflexo tá entendo. Aham, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá, como é que vai ser o time aí? Bora. Tá, vai. Eu e o Vitinho, claro. Pronto, vai. Boa. É isso aí, meu parceiro. É isso aí, meu parceiro. É isso aí, meu parceiro. Já separou. Pô, já separou. Ah, nananana, fi. Ah, é brincadeira, né, fi? Brincadeira. É o time do Beco. Vamos fazer jogo. É o time do Beco, porra. Vamos fazer jogo. Vamos lá, eu vou querer o Guilherme. Viado. Eu vou ficar na zaga. Não quebra o Vitinho, velho. Não, o Vitinho é meu. Vamos ver se ele sabe passar por um zagueiro. Fechou? Porque é o seguinte, o Júlio, galera, ele é zagueiro, tá ligado? Ele é um zagueiro nato, tá ligado? Eu sou um meio atacante e o Vitinho, eu quero que ele jogue na frente. Ele tem que ser um artilheiro. Não quebra o moleque. Deixa comigo. Fechou. Nós é rival, hein? Só hoje. Só hoje. Essa eu quero ver, galera. Vamos com tudo, bora. Atenção e que comece o jogo. Bora, Vitinho. Bora, Vitinho. Bora, moleque. Bora, moleque. Ei. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Bora, filho. Tá bom, tá bom, vamos embora. Vamos embora. O jogo tá bom. Boa, só faz. Boa. Tem, porra. Tem na lateral. Golaço. Agora eu tive que fazer, mano. Se eu tacasse pra vocês pra fazer também. Mas... Tá lá dentro. Deixa. Vou fazer. Boa. Boa. Vitinho. Lá. Enfiado lá, enfiado lá. Ei. Ei. Com calma, tá? O pernete é teu. Fechou? Só você e ele. Bora, filho. Vitinho. Calma. Calma, calma, tá? Ai, caralho. Só vai. Só vai, viado. É nóis. Tem. Só faz. Só faz. Boa. Boa, meu cunho, tá vendo? Como você não é ruim, não? Boa, mano. Bora, time aí. Vitinho, lá. Não pode passar, Vitinho. Ai, caralho. Não tem. Tá bom. Ali é tua, tá? Tem, Linha. Calma, viu? Tá sozinho. Boa, Vitinho. Deixa. Vai, Vitinho. Ei. Já passou já o tempo. Calma. Tem, Vitinho. Deixa. Nois. Só faz aí. Tem. Vai, Vitinho. O jogo não tá nada fácil, mas o Vitinho tem que manter o foco. Ele já fez gol, mas tem que manter o foco. Concentração. Bora. Calma, segura. Segura. Tem. Tem. Tem mais. Segura. Lima, lima. Vai, Vitinho. Tirou. Tem no chão, tem no chão. Meio. Só bater. Pode demorar, Fih. Tem. Ai, Vitinho. Vai, Vitinho. Mão. Toma pra mim. Sobe, bichinho Tem, tem Segura, bichinho Tem no meio Ai, caramba Ai, caralho Ai, caralho Ei, ei, meio Ai, caralho Ei Não bota o pé Tem que botar o pé, família Só faz, meio, meio Meio, pai Tá sozinho Tem muito que melhorar o Vitinho ainda Muito que melhorar Bora, Vitinho Segura aí Falta nele Falta nele Calma, 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 calma Falta nele, calma, relaxa Entra lá Ou fica aí Vitinho Tá bom, moleque Meio, Vitinho Tem de novo Oi Trás Que isso Bora, Vitinho Ninguém no meio Vitinho lá Vitinho lá Boa, Vitinho Foi Só vai Só vai, só faz Mano, estamos bastante Tiagão, calma, Tiagão Ei, nós temos que fazer Fih, bora Volta Volta, volta, volta Volta Sozinho não dá Só atrás Ladrão Ladrão É, puxou aqui Você puxou o cara? Eu puxei Você é louco Você é louco? Você é louco? Bom Já aproveita pra deixar aqui nos comentários O que que você achou do jogo Eu não sei Eu vou dar minha opinião agora O jogo acabou empatado 9x9 Só que é o seguinte O senhor Vitinho tem muita coisa pra melhorar ainda, hein De 0x10 Quero uma nota pra ele hoje Tiagão 5 5 Julio 4 4 4 Olha Eu vou ser mais otimista, tá? Vou ser mais otimista Fez dois gols No início do jogo Tava bem O seu nome tava bom Fez dois gols Fez dois gols 4 e meio 4 e meio Mas é o seguinte, mano Depois do final do jogo Eu acho que o cansaço bateu Você acabou Perdendo bastante bola Fala um pouquinho Tá cansado O que que você achou do jogo O que que você achou do jogo? O jogo foi bem disputado O goleiro deu a... É, não Depois de um tempo realmente o goleiro parece que parou no tempo Mas é isso, galera Vitinho tem muita coisa ainda pra evoluir Mas eu tô aqui pra ajudar ele Mas eu tô aqui pra ajudar ele E vamo que vamo Se o teu sonho é ser jogador Vou te ajudar Fechou? Bate quem? E eu não quero te ver triste Beleza? Todo mundo passa por um processo de melhora, né? É E outra coisa A galera vai cobrar você Se você não aparecer nos vídeos Demorou, mano? Era que eu não falo isso pra ninguém Falo? É Demorou? Esse moleque tá mal Mas é isso, filho Ih, ó Ó Tá na academia, né? Perdei a barriguinha Começar perdendo, né? É isso aí Galera, tamo junto Tchau Tchau